Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVG Mall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. E aí, cansado de pagar caro em seus jogos? Então dêem uma olhadinha na Seven Card. Gift Cards para Playstation, Xbox, Nintendo Switch, Google Play e Steam com preço muito bom e claro, aquela procedência. Links na descrição. Jogos de Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series, Xbox One e Nintendo Switch com bom preço e procedência é só na AtoGames. Links na descrição. Fala galera, Bulldog Games na área trazendo aqui mais um vídeo comentado para vocês e hoje meus amigos com uma notícia cabulosíssima. Sim senhor, meus amigos, vocês ficaram chupando o dedo e ficaram chupando por bastante tempo, já que desde a PS Now vocês têm vontade de jogar os jogos de Playstation 3 no seu PS4 e agora é claro no seu PS5. Mas isso pode estar acabando e é disso que a gente vai falar, pois aí temos um vazamento cabulosíssimo que afirma que o Brasil é o próximo alvo da Sony para a chegada do sistema de streaming. Sim senhor. Então, meus amigos, caso vocês queiram saber do que a gente está falando, o que está acontecendo e de onde saiu essa fonte oficial, porque é algo oficial isso daí, já vai deixando o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, pode se inscrever e não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não entrega um vídeo para ninguém. Então, bora lá. E bem, meus amigos, eu estou aqui justamente na PS Plus Premium, no caso, na parte de jogos clássicos da PS Plus Premium, e eu justamente entrei nessa parte para meio que ilustrar o que está esperando para os fãs brasileiros. Sim, meus amigos, a nossa espera parece ter terminado. Até engraçado, a gente tinha um perfil no Twitter que falava justamente isso. Fazem 380 dias que a PS Now não chega no Brasil. Fazem 1.500 dias que a PS Now não chegou ainda no Brasil. Fazem 6.000 dias que a PS Now não chegou no Brasil. E, de certa forma, a PS Now continua sem chegar. Mas agora, meus amigos, temos algo interessante que pode ser uma bomba matadora e que anuncia a chegada da PS Plus Premium no Brasil. Até porque isso daí é de fonte oficial. Oficial. E vamos falar do que se trata? Bem, a PlayStation acaba de multiplicar, aumentar os servidores no Brasil em preparação para os jogos em nuvem. No caso, a Sony multiplicou a capacidade da PlayStation Network em território nacional. Segundo o que foi informado agora oficialmente pela própria PlayStation, a Sony está aumentando em esforço dedicado à capacidade dos servidores dedicados à rede do PlayStation no Brasil. A movimentação acontece em preparação para a expansão por assinatura do PS Plus Premium em nível nacional. E deve culminar com a estreia do PS Plus Premium e deve culminar com a estreia do cloud gaming, a estreia do streaming a partir do primeiro dia já de 2023. As informações são, claro, dedicadas ao DM, porém, porém, saíram de dentro da própria PlayStation. O aumento da capacidade dos servidores seria o primeiro passo em um processo de expansão similar ao que está acontecendo em fases mais avançadas em outras regiões, como Japão, Singapura e alguns países da Europa. Disponível no Brasil desde agora, dia 13 de junho, a PS Plus, ela, claro, se limita somente à PS Plus Deluxe, o que não nos dá acesso ao maravilhoso catálogo do PS3. O que vocês podem perceber aqui são vários jogos, incluindo alguns remasterizados para o PS3. Percebam que a gente tem todos os God of War aqui, percebam que a gente tem os Batmans, percebam que a gente tem Saints Row, os Injustice, coleção Devil May Cry, todos os Resident Evil praticamente estão aqui. A gente tem Ratchet & Clank, todos os Ratchet & Clank, a gente tem aí jogos maravilhosos, como a série Castlevania, jogos da série Metal Gear, estavam todos aqui até o mês passado, infelizmente foram retirados. A gente tinha todos os jogos do Sonic, a gente tem outros jogos clássicos, como Umbrella Chronicles e Dark Side Chronicles, a gente tem muito jogo. Inclusive, vou deixar aqui, ó, fixado para vocês, um vídeo onde eu mostro todo o catálogo dessa nova PS Plus Premium, todo o catálogo. E tem muito jogo bom. Só que agora que mora a brincadeira, agora que fica bom. Meus amigos, está sendo meio que oficializado que a PS Plus Premium, ela vai chegar aqui para a gente no Brasil muito antes daquilo que a gente achava. E isso é maravilhoso, porque de certa forma, isso daí, todo mundo que já é PS Plus Deluxe assinante, vai ser convertido para a PS Plus Premium, porque é um serviço equitativo, né? Todo mundo que tiver interesse em jogos de PS3 vai poder migrar para a PS Plus Premium, quem estiver na Exa, no caso. E o mais legal ainda é que, de certa forma, antes era dito que o PS4 não tem capacidade de emular os jogos de PS3. Ele não tem essa capacidade. Para os jogos de PS3 serem jogados no PS4, é ou via streaming, ou então eles têm que ser remasterizados. E nem toda desenvolvedora quer pagar a grana, que é uma remasterização. Eu sei que remasterização para a gente soa meio simples, mas vai uma grana. Vai uma grana. E por isso muitos jogos não têm remasterização. Então isso daí é muito bom, porque com a chegada do streaming, se bem que, muito provavelmente, o PS5 muito em breve vai passar a emular os jogos de PS3, assim como ele já faz com o PS1, PS2 e PSP. Mas o streaming vai permitir que todo mundo que esteja na plataforma PlayStation e queira assinar um serviço da PlayStation Plus, vai poder escolher o streaming. E vai poder escolher também, é claro, então, ter acesso a essa biblioteca vasta. Eu acho que, olha isso, guys, God of War 1 aqui faz uma falta insana. Infamous Fast of Blood, Infamous 1, White Knight Chronicles. São muitos jogos. Tem Azeroth aqui, tem vários Fallout, Fallout New Vegas, tem Rogue Warrior. Tanto jogo bom que a gente ficou sem, que a gente ficou chupando dedinho. E agora com essa notícia, com essa maravilhosa informação de que o Brasil está tendo os seus servidores, que é, sim, a razão que proíbe que o Brasil tenha hoje a PS Now no Brasil, que proibiu que o Brasil tenha até hoje a PS Now, a gente vai ter, sim, acesso a esse sistema. Vale lembrar que o grande problema é que a Sony não é uma Big Tech. Como ela não é uma Big Tech, como a própria Microsoft, como ela não é uma Big Tech igual o próprio Google, ela demora mais, porque ela tem que criar esses servidores. Ao contrário da Microsoft, que ela só tem que colocar nos servidores já existentes. Entende o que eu estou dizendo? Bem, a Microsoft tem lá o Microsoft Azure Blue, né, no caso. Ela, basicamente, ela faz o quê? Ela vai, pega, coloca os jogos nesse serviço que ela já tem, pronto, acabou. A Sony North está tendo que criar esses servidores aqui no Brasil, todos esses datacenters, tudo isso está sendo criado do zero. E isso é muito bom, isso é muito impressionante, e eu fico muito feliz de isso estar acontecendo agora. E espero que aconteça o mais rápido possível, para que toda a comunidade possa experimentar esse serviço aqui de forma 100% oficial. que a gente não tenha que assinar, ou então correr atrás, e claro, muitas pessoas falando que, ah, se eu quero jogar jogos do PS3, o que eu vou fazer? Eu vou piratear, eu vou pegar e vou craquear, vou desbloquear o meu PS3. Não é necessário que isso exista. Dessa forma, então, a gente consegue que os jogos do PS3 cheguem para a nova geração, a gente consegue que o brasileiro tenha acesso a esses jogos, e a gente consegue que isso seja ainda mais pro-gamer do que antes. Agora, provavelmente o Brasil vai ter o serviço completo, assim como os grandes mercados do mundo, Estados Unidos, Europa, Japão. Até porque o Brasil é, sim, um grande mercado. O Brasil é o sétimo país em quantidade de gamers ativos no mundo. E isso não é pouca coisa, não. São mais de 70 milhões de jogadores, e a gente tem que ser levado a sério. Bem, meus amigos, comentem aí. Vou deixar a fonte, claro, aqui na descrição, para que vocês possam ler toda a matéria, porque é realmente algo impressionante, e me deixou cheio de esperança. Então, quero saber a opinião de vocês. Bem, espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, posto no link e se inscreve, não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega o vídeo para ninguém. Então, falou, blogging, aquele abraço, e fui!